Meio dia e 47, seja muito bem-vindo a mais um SBT e você, que começo de semana gostosa, com uma chuvarada aqui em São José do Rio Preto. Me conta se tá chovendo aí na tua cidade, é bom demais, não é? As plantinhas agradecem, a gente respira melhor, que venha, que venha, que venha, mais e mais chuva. Dá uma olhada aqui o que vai rolar no programa de hoje. Hoje vamos conhecer a quiropraxia e uma atleta que tem uma flexibilidade incrível. Você tem a mania de estalar os dedos, o pescoço ou até a coluna? Saiba se isso é perigoso. A flexibilidade e a rigidez dos pensamentos. Isso pode guiar a sua vida. Tudo isso agora no SBT e você. Eu já quero começar logo de cara perguntando pra você, você tem mania de ficar se estalando assim, sabe? O dedo, ó, antes do programa tem uma mania de ficar fazendo assim, às vezes o pescoço também, dá uma estraladinha assim, né? Será que isso aí é legal? Será que pode dar algum problema? Eu quero colocar no ar uma manchete. Não é aqui do Brasil, é de fora do Brasil, de uma moça que ao estalar o pescoço, ela sofreu um derrame. É, jovem sofre derrame após estalar o pescoço. Uau! Eu fiquei um pouco com medo aí, porque vira e mexe eu dou aquela tá, né? Será que isso é legal? Será que a gente pode fazer? Por que que a gente estala? Eu vou mostrar daqui a pouco uma foto, né? Um videozinho do que que acontece no nosso osso, né? Por raio-x na hora que a gente faz esse estalo. Vamos conversar com quem entende do assunto, que é a Neuzeli Lamari, ela é fisioterapeuta, já tá sentadinha aqui no meu sofá. Tudo bom? Como é que você tá? Olá, tudo bem. Tudo jóia? Bem-vinda, viu? Obrigada. Você viu só a nossa manchete de hoje, né? Eu vi. A menina sofreu um derrame após ela ter estalado o pescoço. Isso é verdade, Neuzeli? Pode acontecer? É perigoso? É perigoso, sim. Porque existem vários fatores, né, que devem ser considerados. As pessoas podem ter deformidades, né? Elas podem nascer com deformidades, elas podem adquirir uma deformidade. Ainda jovem, né? Ela pode, ainda na juventude, ter os ossos fracos, os ossos porosos, né? Às vezes com 20 anos de idade, uma pessoa aparentemente normal tem osteoporose. E daí na hora que estala, pode prejudicar. Sim, com certeza. E também existem pessoas que têm deslizamento fácil das vértebras. Pode escorregar e pode até ficar tetraplégico. Você tá brincando? Sim. Olha só. Comprime raiz nervosa, é uma dor incapacitante, pode dar paralisia. Então, essa simples estaladinha que eu falo aqui, que eu fiz meus dedos assim, pode ser que um dia eu estale e ele dê um probleminha. Na verdade, pode. Não pode, mas a repetitividade é o pior, né? Porque é uma agressão. Tudo que é uma agressão pro organismo, ele reage, né? Ele reage deformando. Em geral, deforma. A minha avó falava que quando a gente estala dedo assim, ó, a gente fica com a junta grossa. É, de fato. Não é? Fica com aquelas bolinhas aqui, aonde a gente fica estalando. É verdade isso? É verdade, porque degenera a cartilagem articular, que é um tecido muito suave que a gente tem. Os tecidos são muito frágeis, né? Nas articulações. Então, tem que tomar muito cuidado. Porque tem dia que a gente levanta e dá aquela estaladinha sem a gente querer, né? É diferente dessa estaladinha provocada. É, você pode instintivamente estalar o corpo, né? E você pode provocar o estalo. E existem as manias, né? Do estalo. A minha mania. É, e existe também a questão da pessoa que busca o estalo pra aliviar, né? Pra dar aquela sensação de relaxamento muscular, de alívio mesmo, né? Principalmente nas costas, né? Eu vejo gente que tem aquela mania de fazer assim e consegue estalar as costas todas, né? Fala que sente alívio. Mas nem não fica meio que dependente desse estalo aí pra relaxar? Não fica. E de fato, é uma sensação muito boa, né? E as pessoas se viciam nisso. Olha só. Porque é muito agradável. É, dá aquela relaxamento. Mas então, por exemplo, essa moça que a gente mostrou da manchete, ela estalou o pescoço e ela sofreu um derrame. Por que? Será que isso aconteceu? Será que... Então, é muito difícil a gente falar sem acompanhar detalhamento, né? De exames complementares, da história clínica, da história dela, né? Porque pra poder fazer isso, o profissional, primeiro, ele tem que ser especialista nisso. E segundo, ele tem que fazer uma investigação que de praxe, os profissionais, a gente acredita que eles fazem mesmo, né? Que é uma investigação de antecedentes, né? De doenças, de algum problema que a pessoa já tenha e algumas características que a pessoa pode nascer. É que no exame físico e com testes especiais, você consegue ver. Alguns casos merecem exames complementares, no exame de imagem, pra ver se a pessoa já não tem uma deformidade ou um deslizamento pequenininho. Às vezes tem, basta dar um empurrãozinho, né? E às vezes a própria deformidade e a pessoa pode ter microfratura. Nossa, olha só, gente. E pode, e tem estruturas nobres, né? Então, a artéria vertebral, aqui nessa região, a proximidade desses tecidos e uma manipulação brusca numa pessoa que está pré-disposta. Sim. Porque nas pessoas que não têm essas características, o risco é menor. Tá. Né? Como é que a gente vai saber, né? É, mas quando acontece isso, o esperado é que a pessoa tenha uma pré-disposição. E existe, gente, alguma pessoa assim que já nasça, que anda, estala, anda, estala, anda, estala, ou qualquer movimento do corpo estala? Como se fosse isso já uma doença, vamos falar assim? É, sim, sim. São pessoas diferentes. São pessoas que nascem com os tecidos diferentes. Então, eles têm mais espaço nas articulações e a formação de gases mesmo na articulação. Tá, na articulação. Então, ela libera os gases mesmo. Tá. E, às vezes, pelo próprio atrito dos tecidos, né? Tendões, ossos, né? Ligamentos, fáceas. E aí a gente vai ficando, né? Depois que a gente passa dos 30, né? Sim, depois dos 35. Depois dos 35, a gente fica crocante. É. Né? Todo mundo fala isso. Você levanta, faz crack. Levanta o joelho, faz tá. E o cotovelo tá. Por que que acontece isso? É, mas, em geral, a gente deve inibir. Ah, é? Deve inibir. Segurar. Porque é uma agressão. Chega a ser uma agressão. As pessoas que têm essa instabilidade nas articulações são as pessoas hipermóveis, né? Que tem muita gente que tem isso. Essas pessoas, o estalar do andar pra elas, por exemplo, do movimentar, não é tão lesivo. É diferente de uma pessoa que tem uma rigidez e provoca uma manipulação. Né? Num tecido que, a olhos nus, você não consegue ver. Não consegue ver, né, gente? Agora, a gente vai mostrar agora uma matéria, né, Zé? Ele dá quiropraxia, né? Sim. São pessoas, né? Que estudaram pra isso e que são capazes de fazer essa técnica que ajeita aí o corpo, dá uma estaladinha pra lá ou pra cá, não é? E agora, se você tem aflição, né, parece que vai quebrar no meio, né, a pessoa. Mas não é assim não, viu? É gostoso, traz bastante alívio. O nosso repórter Daniel Fileto foi até lá no consultório pra testar essa técnica. Vamos dar uma olhada. Hum, gente, acordei meio mal hoje com algumas dores no corpo. E a produção linda desse programa me colocou pra fazer uma matéria sobre quiropraxia com o William. Mas eu não sei muito bem o que que é. Vamos aprender juntos? A quiropraxia é uma profissão na área da saúde, onde o nosso foco está justamente na coluna vertebral. A gente entende que a coluna é o pilar do nosso corpo. E uma vez que a gente tem desalinhamento na coluna, isso afeta a nossa saúde de modo geral. E através do ajuste, né, que são as manobras de correção da coluna, a gente permite que o corpo flua e funcione normalmente. Mas esses ajustes às vezes provocam alguns estralos. Por que isso acontece, hein, William? O estralo ele ocorre muitas vezes porque formam-se bolhas de gás na articulação. E quando a gente faz o ajuste, a gente está descomprimindo e corrigindo esse segmento. No caso da enxaqueca em específico, a gente vai manipular a região cervical, que muitas vezes está tensionando aquela musculatura e provocando aquela enxaqueca. Enxaqueca foi o motivo que levou Monique a procurar a quiropraxia. Ouviu dizer que melhorava e resolveu tentar. Eu achava que doía, né, como todos pensam que dói, mas não dói. Pode ficar sossegada que não dói. É tranquilo, você se sente aliviada. E passou, faz três meses que eu faço a quiropraxia e aliviou bastante a minha enxaqueca. Você ouviu a Monique dizer que não dói, né? Quer mais uma boa notícia? Todo mundo pode fazer. A quiropraxia não existe grandes restrições. Lógico, o paciente passa primeiro por uma avaliação. São exigidos alguns exames também, raio-x, ressonância. Mas é aquilo para ser indicado desde recém-nascidos, gestantes, atletas e até mesmo idosos. E já que não tem contraindicações, resolvi experimentar para ver se eu coloco a minha coluna no lugar. Olha, teve alguns momentos que eu assustei, viu? Mas realmente não dói nada. Olha, gente, é muito bom mesmo. A sensação que eu estou é de alívio. William, você acabou de ganhar um cliente. Daqui a pouco o Daniel vai chegar aqui no estúdio e eu quero conversar com ele. Eu quero saber se esse trem aí que estrala para lá, estrala para cá não doeu mesmo. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai conferir se ele mentiu ali na matéria com a gente. Mas antes da gente continuar, quero te falar o seguinte. Você já pensou em tudo que a engenharia faz? E a agronomia? Gente, a engenharia ilumina casas, indústrias, cidades e produz quase tudo que a gente pode imaginar. A agronomia alimenta bilhões de pessoas em todo o mundo. A engenharia constrói, transforma, inova, conecta, interliga, transporta e dá impulso para a economia do país. A engenharia usa conhecimento para melhorar e dar segurança à vida. Por isso, precisa ter fiscalização. O CREA São Paulo é o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Ele habilita e orienta os engenheiros e agrônomos, também tecnólogos e profissionais das geossciências. E fiscaliza todas as suas atividades em todo o Estado de São Paulo. Fiscalização, boa para o engenheiro, essencial para a sociedade. Engenheiro para valer, tem CREA. CREA São Paulo. E vamos continuar nosso programa hoje, porque falando em flexibilidade, falando em estar lá para cá, estar lá para lá, eu vou conversar com a Brenda Caroline Padial, que é ginasta. Tudo bom, Brenda? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Que linda você. Obrigada. Quantos anos você tem, Brenda? Eu tenho 20. 20 anos. 20 anos. E você é ginasta desde que idade? Eu sou ginasta desde os meus 7. 7? 7 anos. 7 aninhos e você já começou a treinar? Já, já comecei a treinar. Foi sua mãe, você que quis? Como é que foi com a cidade? Eu sempre via na televisão, tanto que eu comecei com a ginástica artística, que é aquela do mortal. Tá, você vai de um lado para o outro, né? Sim, e eu sempre fui muito flexível, então não favorecia tanto para o esporte, que lá precisa ter mais força. Ah, é? Sim, muita força. E então eu fui apresentada à ginástica rítmica, foi desde então que surgiu o amor pelo esporte. Que lindo. E estou até hoje. E você falou que você nessa época era mais flexível do que forte, né? Sim. Então antes de você começar a treinar, você já tinha uma flexibilidade no teu corpo, você sentia que você já era mais molinha que as amiguinhas. Sim, sim, eu sempre fui flexível, tanto que antes de entrar para a ginástica eu fiz balé, sempre fiz as coisas, aprendia sozinha até então, porque meu pai é muito flexível. Olha só. É, então eu já fui às vezes no médico, eles falavam que era tanto da genética. Aham, entendi. Deixa eu perguntar aqui para a nossa fisioterapeuta se realmente é assim. Existem pessoas que nascem com uma flexibilidade maior que as outras? Sim, sim, existe. Ah. São pessoas que nascem com um defeito no tecido conjuntivo, que não necessariamente a gente chama de uma síndrome, tá? A pessoa pode ter só a flexibilidade e não ter mais nenhum sinal, mais nenhum sintoma, isso é uma pessoa normal. Mas é um defeito. Caramba, olha lá, é um defeito que te ajudou. É um defeito, é assim, o tecido ele é mais frouxo. Entendi. Olha, ai, eu queria ser assim. Eu queria, né? É gostoso, porque daí você tá facinho. E você sente o corpo estalar na hora que você tá fazendo algum movimento? Sim, principalmente a coluna. A coluna? Muito. Eu sei que você fosse falar o joelho, o pé. Não, a coluna. Ah, aqui em cima ou na lombar? Mais embaixo. Na lombar. E dá um alívio na hora ou você sente que, ai, não, doeu? Principalmente na hora que faz a ponte, que aí a coluna estrala inteira. Caramba! E aqui, no espaço que a gente tem, você consegue fazer essa ponte? Consigo. Consigo, sim. Deixa eu ver, peraí. Onde você vai fazer aqui? Pode ser aqui? Pode. Assim. Já estralou. Já estralou, eu escutei. Gente, vai quebrar no meio, menina. Olha lá. Olha lá. Estralou na hora que você desceu e na hora que você subiu. Eu já tinha feito no começo, já tinha estralado. Gente, eu não vou fazer igual porque eu não tenho um colo azul. Quando a próxima vez você traz um colo azul pra gente fazer junto. A ponte. Ó, esse é o meu máximo, Brenda. Acho que quem tem defeito aqui sou eu, viu? Quem tem defeito aqui sou eu, não tem jeito. Mas eu fui bailarina. Mas você sabia que mesmo fazendo balé por tantos anos, eu não era flexível? Mesmo treinando? É uma característica genética. Gente, minhas amigas, pá, e eu lá, hum, todo dia era um sofrimento. Você não é assim. Não. Mas tem bastante meninas que não tem flexibilidade, que na ginástica rítmica a gente força bastante pra atleta conseguir atingindo cada vez mais. E tem muitas meninas que não tem e que são fortes. Mas só que como tem um aparelho, então já meio que esconde. Você faz aquele negócio assim de pegar o pé aqui assim? Faz. Não consegue, né? Você pode segurar aí. Não, vai. Sem aquecimento. Pelo lado de fora ou de dentro? Assim. Não, assim, né? Isso. Isso, é melhor. Olha. Palmas, né, gente? Muito bem. E assim, vai. Vai, força, força que chega. Chega não, Pia. Chega não. O negócio tá feio aqui. Já volto pra você demonstrar mais um pouquinho. Só de fazer esses dois exercícios, eu já perdi meu fôlego. Não é fácil passar dos 30. Não é fácil. Outro que tá passando dos 30 é o Daniel Fileto. Tudo bom, Dani? Ainda não, eu não tô passando dos 30. Tô chegando lá, tá quase. Tudo jóia com você? Tudo jóia. O Daniel tá aqui junto com a Maristela Borges, que é educadora física. Tudo bom, Maristela? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada, Mira. Você tem a flexibilidade da Brenda? Ó, igual ela, é difícil. Eu já fui bailarina profissional e eu já cheguei perto dela, mas ela tem a hipermobilidade que acaba facilitando um trabalho de muito alongamento e que tem os benefícios e tem os benefícios, né? Mas você não vai escapar, não. Porque eu vi a matéria da quiropraxia, você que perdeu, depois você volta lá no nosso portal pra você assistir. O Dani foi lá, num... O que que ele é? Um quiropraxista. Um quiropraxista. Ele comentou um negócio muito interessante, que ele falou assim, a diferença de quiroprata e quiropraxista. Ah, tem? Tem. Pra mim é tudo igual. A especialização. Quem se especializa nisso, quem faz a faculdade lá devida, tem os títulos lá devidos, que é o quiropraxista. Isso. E o quiropraxista é o que faz a técnica, mas não tem a especialização. Então, presta atenção. Não vai em qualquer Zé Mané da esquina pra estralar sua coluna, não, porque pode dar mil. Problema, com certeza. E como é que foi? Olha, vou ser sincero, eu tava assustado, né? Porque eu via a Monique estralando antes de mim, né? E aí o William falou assim, não, fica tranquilo, não dói nada, né? Só que era a primeira vez que eu tava fazendo, né? Eu nunca tinha feito. E quando eu fiz, eu assustei. Mas realmente não doeu. Não doeu? Assustava, de verdade. Mas não doeu. Mas faz barulho alto, não faz? Faz. Gente, que coisa. E é aquele bem negócio assim, ó, no três, um, dois. Você não pode ficar esperando, né? Se você esperar o três, você fica... É, fica tenso, né? E ele falava assim, não pode ficar tenso, porque senão vai machucar. Entendi. Então aí eu, relaxa, tá bom. Relaxa aí, pá. E o que você vai fazer com a Varistela aqui hoje? Então, eu não sei se eu fui o melhor escolhido, porque eu não tenho tanta flexibilidade assim quanto a Brenda. Longe disso, mas eu vou fazer alguns alongamentos com ela, vou fazer a demonstração, né? Alongamentos diários, que a gente consegue fazer... Isso, que a gente consegue fazer. Tá, daqui a pouquinho a gente vai falar. A gente vai falar um pouquinho da prática do alongamento, né? Os benefícios que o alongamento faz no dia a dia, melhorando dores, melhorando, aliviando a tensão do dia a dia, melhorando cãibras. Então alongamento ajuda em muitas coisas. Diferente daquilo que o pessoal acha que é o alongamento, é só na hora do exercício, vamos alongar e começar. Pode ser feito diariamente. Pode ser feito diariamente. Então você não vai perder de jeito nenhum que eles vão começar no próximo bloco, tá bom? Sai daí que eu já volto. É, já tô de volta, uma hora e sete minutos. E ó, vou te contar que você pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, cedendo o direito de resgate, comprando o título de capitalização SPCAP Filantropia Premiável. E agora a gente vai conferir os prêmios dessa semana, ó. No Supergiro são 20 prêmios de 5 mil reais. No primeiro, segundo e terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um. E no quarto prêmio tem 500 mil reais. Gente, é meio milhão pra você. Então atenção, quem mora em Presidente, Prudente, Arassatuba e região, pode aproveitar, comprar o seu título, preencha corretamente todos os campos, tá bom? E depois você acompanha o sorteio dia 9 de junho aqui no SBT. Leia o regulamento geral em spcapprudente.com.br ou ligue no 18 3903 0822. Tá joia? Boa sorte pra você. E ó, vou te mostrar o meu look de hoje. Eu tô apaixonadíssima. Já é a segunda semana que eu visto Lily Brands Rio Preto. Olha que conjunto incrível. Gente, se você quiser, você pode trabalhar com ele direto pro Happy Hour. É só você trocar o sapato. Se você quiser, pode usar blusinha com jeans, pode usar calça com uma camisa. Seu jeito, tá? A Lily Brands respeita o seu estilo. E também tem assessoria. Olha que bacana. Eles vão te ajudar a você escolher a roupa que te cai melhor, que você fica feliz. Eles vestem do P ao extra grande e tem condições especiais de pagamento e enviam pra todo o Brasil. Eu quero muito que você vá no Instagram e visite pra você conhecer todos os looks. Arroba Lily Brands, underline, Rio Preto. Tá bom? Ah, vai lá que você vai adorar. Vamos continuar nosso bate-papo sobre... Ah, agora não instalou. Às vezes eu faço assim e instalo o cotovelo. Agora não foi. Agora não foi nada. Eu já tô com mais um convidado aqui que vai fazer companhia pra mim e pra Neuzeli, que é o Rafael Primo Psicólogo. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Miriam? Bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Rafael Neuzeli já tá explicando aqui que a gente não pode ficar se estralando. Você tem mania de estralar? Um pouco. O quê? Um pouco? Mão? Mãos, ombros. É, né? Ombro você estrala? Sim. O ombro aqui. Atrás, assim? Isso. Olha aí o... O hábito de muitas vezes... Eu quero aprender, né, Zali? Não pode. Muitas vezes estarem sentados. Não que seja correto, mas por eles ficarem muito tempo sentados, a gente tem o hábito de muitas vezes, né? Dá aquele, né? Melhor espreguiçar. Melhor espreguiçar, por isso depois eles vão fazer ali um alongamentozinho na hora de acordar. Aí se você está lá naturalmente é porque tá tudo bem, né? Que não pode forçar. Mas o Rafael tá aqui pra falar de um outro tipo de rigidez e um outro tipo de flexibilidade, que é, ó, da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? O que que torna uma pessoa mais rígida mentalmente do que a outra? É criação? É crença? O que que é, Rafael? Na verdade, a gente fala que a questão da rigidez e flexibilidade mental está muito ligada ao perfil comportamental dessa pessoa. Então, existem três pilares, né? Uma questão hereditária, familiar, a forma como essa pessoa foi criada, as crenças, aquilo que ela aprendeu como verdade. E a questão social, que são os hábitos, né? Então, quando nós chegamos por volta da adolescência ali, nós temos a nossa personalidade formada de acordo com aquilo que a gente cresceu, se desenvolveu e acredita. Algumas pessoas são mais flexíveis, outras mais rígidas e a gente sabe que o ideal é sempre estar ali no meio do caminho porque uma dose de ambos é necessário mentalmente, no sentido de relacionamento, comportamento, etc. O que que pode acontecer se essa pessoa não tiver esse equilíbrio, se ela for muito rígida? Vamos falar desse primeiro. Uma pessoa muito rígida, uma pessoa que é rígida com os outros, é rígida com si mesmo, não muda de opinião, não muda de... Nem pensa que existem dois caminhos, é o caminho dele e acabou. Essa pessoa sofre com o quê? Sim, o primeiro ponto, Miriam, é importante entender o que ela vai sofrer e deixar de fazer socialmente. É nos relacionamentos, por exemplo, as pessoas que são muito rígidas, que não são flexíveis, elas normalmente possuem uma crença absoluta sobre o que elas acreditam, elas têm uma dificuldade maior de ouvir e isso com certeza vai impactar na vida social, amorosa, profissional, né, de forma drástica. Um outro ponto muito importante, até dentro da psicologia psicosomática, mostra que o excesso de rigidez ele vai somatizar na saúde física. É isso que eu ia falar agora. Acontece, né, Euselide, você atender no consultório as pessoas mais rígidas? Você costumou perguntar pra elas? Sim, inclusive elas têm uma tendência maior de suspensão dos ombros, né, e aí faz uma contratura cervical. Olha! E tem mais dor de cabeça, né? Fica tensa, é isso? Olha que coisa! E aqueles coronéis generais, né, que são todos rígidos aí na profissão, tem que ser rígido o tempo todo e tal, eles podem sofrer consequências? Sofre, tem uma pesquisa que foi feita com 96 militares, fazendo uma análise com relação a essa questão postural e o gasto de energia, né? Eles gastam muito mais energia por conta da rigidez postural que eles têm. Mas, gente, então a gente gasta mais energia mentalmente também, quem é rígido? Com certeza, com toda certeza. Você fica mantendo aquela rigidez ali o tempo todo. E a necessidade de se autoprovar e de realmente comprovar que é aquilo que eu penso, então com toda certeza existe uma energia psíquica muito grande em torno disso. Caramba, né, gente? E ó, falando em energia, você sabe agora direitinho o que que acontece lá no nosso ossinho, na hora que a gente, ó, conseguiu o dedão, está lá? O que será que acontece lá dentro? Vamos dar uma olhada num raio-x. Presta bem atenção porque a imagem é bem rapidinha. Ó lá, é um dedo que vai ser instalado. Ó lá a bolinha de ar, vocês viram? Vai repetir, ó, bem no meio. Ó lá, ó lá, ó lá. Toc! Isso! Agora bem devagarzinho pra gente enxergar. Aquilo ali o que que é? É uma bolinha de ar mesmo, né, gente? É, são gases. Ah, a gente forma esses gases no meio do dedo? Olha aí, eu estralando aqui agora. Onde tem o líquido sinovial, né? Ah, é isso que causa o barulhinho? É, esse líquido é como se desestruturasse, né? Tô estalando aqui. A composição do líquido sinovial e forma essas bolhas que fazem os talos, por isso que dá o alívio, né? É isso que dá o barulho. É. E na coluna, então, devem ser bolhonas? Não, o barulho pode ser feito por outros motivos também, né? Pensando no caso do estalar dos dedos, por exemplo, aí seria essa questão. Quando você puxa o dedo, ele faz um vácuo. Então, o barulho é do vácuo, né? Agora, quando você aperta os dedos, aperta a articulação, aí já é o atrito entre as estruturas ou o rompimento das bolhas. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo? Achei bonitinho. Bonitinho, né, gente? Olha lá, a gente precisa saber o que acontece dentro do nosso corpo. Olha lá, bolinha. Nunca ia imaginar que a gente tinha gases no osso. Pra mim, é só em outro lugar, né, gente? É, é isso que vicia. Olha lá, é isso que vicia, é a bolinha estourando ali. O problema aqui é que a demasia estraga, né? E por que que fica com a junta, né? Como a minha avó falava, a junta fica grossa quando você fica estalando. É porque provoca um trauma, né? A repetitividade do trauma, ele altera a biologia aqui do tecido. Então, produz outros tecidos na cartilagem articular que aumentam o tamanho. Muito bem. Então, a gente não quer, né? Mas agora eu já tô, como é que fala? Sugestiva, né? Não, sugestão. Ah, tá. Sugestionada, né? A ficar estalando. Agora já estalei minha mão umas 10 vezes. Vamos ver o alongamento? O Daniel tá louco pra se alongar ali, ó. Ele tá louco. Ele tá junto com a Maristela Borges, que é educadora física. E eles estão aqui hoje para se alongar. Gente, vamos nos alongar. Vamos ficar maiores. Vamos ficar... Alongamento cresce? Faz crescer? Ajuda, ajuda. É, porque a gente tá com as estruturas. Pensa lá. Vamos pensar que nós temos as articulações de coluna, né? Então, com o passar do dia, a gente vai tendo um achatamento dessas vértebras. Você vai ficando... Né? Dessas articulações. Então, o alongamento faz eu crescer, né? Arruma a postura. Melhora a postura. A musculatura vai encaixando no lugar. Então, vai ajudar eu a expandir e melhorar essa postura. Só de arrumar a postura, já parece que a gente tá mais alta. Ó, agora que eu tô prestando atenção na minha aqui. Mais alta, mais magra, né? É, é que hoje eu tô ousada. Ó, tô ousada. Tô quase mostrando o umbiguinho. Quase. Vou pôr um piercing aqui, o que você acha? Acho ótima a ideia. Ótimo, eu vou parar de falar besteira. E Dani, por favor, pode se alongar junto com a Maestela, ela vai ser sua professora agora. Você se alonga no dia a dia, Dani? Não, pra ser sincero, só quando eu fazer a academia, antes dos exercícios somente. Aquele pouquinho, né? Aquele pouquinho só. Dois segundos, né? Bem mal feito, né? Ficou, já é, vamos fazer e pronto. Então, nós vamos falar do alongamento. Quando começar o dia. É, acordei. Eu vou sentar que eu quero ver direitinho. Então, vamos, Daniel, vamos. Vamos deitar aqui. Pode deitar. Ah, eu acordo com tanta dor no corpo? Pernas pra lá, cabeça pra cá. Certo. Então, a gente fala assim, quando a gente acorda, quando começa o dia, a melhor forma da gente dar um bom dia para o nosso corpo é espreguiçando, né? Então, eu falo que a melhor forma do alongamento do dia, abrir os olhos, ao invés de fazer aquele cochilinho, que a gente quer ficar na cama, começa espreguiçando. Vai, Daniel. Espreguiça. Nossa. Roda pra um lado. 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 Estica a perninha. Isso, estica. Nossa, estralou bastante. Estralou. Então, esse estralo que dá normalmente, né? Sem forçar, é o estralo normal, né? Que não vai trazer, não vai ser prejudicial para a nossa saúde. Então, no decorrer do dia, a gente pode ter dores, pode ter musculatura tensionada. E esse alongamento do início da manhã ajuda muito a gente levantar. E às vezes, agora mesmo que tá mais friozinho, a gente dorme mais encolhidinho, então as pessoas reclamam, ah, acordei com dores tensionais no pescoço, minha lombar acordou dolorida. Lá no estúdio eu escuto muito pessoal falando isso. Então a gente vai começar mostrando algumas coisas que vocês possam fazer, que leva cinco minutinhos. Você vê que os bichinhos, eles são mais espertos que a gente, né? Você não vê um gato levantando, gente, sem que antes ele não se espiche. Não é? Todos eles! Agora vai a gente. Então o nosso é um espreguiçar da manhã. O primeiro é a primeira coisa. Aí a segunda coisa que a gente pode fazer, Daniel, estende uma perna, não pode ficar lá deitado. Você acabou de acordar. Acabei de acordar, tô com medo. Não, não tem uma preguiça, aquele sono. Puxa o joelho sem tirar o pescoço do chão. Tem pessoas que falam pra gente colocar, tirar o travesseiro, mas não, deixa o travesseiro, porque geralmente o travesseiro é uma altura confortável pra cada um, a gente predispõe que sim. Então, você acha que é legal esses alongamentos também pra ajudar a acordar? Sim. Sabe aquele, pra não abrir o olho pro lado da cama? É, exatamente isso. É, espreguiçou, vão pra cá. Essa sequência que eu vou passar seria legal pra pessoa tá fazendo em casa. Ao invés de ficar aqueles cinco minutinhos tirando o cochilo, tira o cochilo de olho fechado fazendo os alongamentos. Aí respira, solta o ar, relaxa a musculatura, lembra sempre dos ombros, os ombros sempre apoiados, sempre relaxando, que as tensões todas vêm pra região cervical. Aí trocou, do outro lado, respirou. Daniel, é flexível. Quanto tempo? Super flexível? Não, não. Joelhinho esticadinho, aí relaxa. Ah, e quantas respirações? Duas respirações, três respirações. É pra aliviar mesmo. A gente não tá fazendo nenhum trabalho de flexibilidade, pra melhorar um alongamento, pra eu ser mais flexível. A gente tá acordando o corpo. Isso, quer falar. Tá acordando pra hora. É pra acordar o corpo. Isso, flexiona as duas pernas, isso, braço ao longo do corpo, vamos rodar devagar pra lateral, isso, percebe que você vai abrir todo o peitoral, alongar toda a parte lateral. Na cama mesmo eu faço, né? Na cama mesmo, deitadinho, aí vem devagar, rodando, girou pro outro lado. Não tem perigo de machucar? Não, não tem perigo. Você fazendo movimentos devagares, esses movimentos são movimentos sutis, nada bruxo, cada um no seu limite. Não tem contraindicação isso que você tá passando. Porque não vai forçar nada, além do natural. O alongamento é uma atividade que a gente não contraindica, né? Todos podem fazer, lógico, vão ter pessoas que vão ser mais limitadas e outras vão ter mais facilidades, mas não é contraindicado. Todo mundo consegue. O alongamento, a gente tem, cada um tem uma flexibilidade, ele vai chegar até onde, né? Então, eu tenho que respeitar isso. Eu não respeitar, eu posso trazer lesões, mas eu tenho que respeitar. Como que a gente respeita? Eu sempre falo pros meus alunos, no limite da sua dor. Então, respira, relaxa a musculatura, segurou, é aí o seu alongamento. Não adianta eu querer ir além daquilo. É, porque a gente fica com aquele trauma da educação física da sexta série, né? Porque a professora ia lá e a gente linkou que o alongamento dói. Mas não é isso, então? Não, o alongamento não é isso. Mesmo o trabalho de flexibilidade. Lógico, se eu vou trabalhar com uma atleta, né? Que aí eu requer. É uma outra técnica que a gente vai usar. Porque o alongamento também causa as lesões, as microlesões na musculatura. Mas no caso de um alongamento do dia a dia, um alongamento que a pessoa tá fazendo pra melhorar uma condição de, ah, pra eu conseguir coçar minhas costas, pra eu conseguir pegar o objeto atrás, pra eu melhorar, amarrar o meu tênis na cama, né? Pra conseguir abaixar. Esse alongamento, na verdade, é super indicado. As pessoas devem fazer pra ter uma melhor qualidade de vida. Muito bem. Ó, no próximo bloco a gente continua, então. Combinado? Já pode ir combinando aí com o Dani o que vocês vão fazer. E no próximo bloco tem na sua mira também, hein? Não perde não. Já voltei com o SBT e você. E olha, se você tá em casa e gosta de aproveitar uma bela promoção, veja só o que eu tenho pra te mostrar. Você já pensou em toda semana ter a chance de realizar os seus sonhos? Bem, a Paraty quer tornar esse sonho realidade e por isso está lançando a promoção Sonhos Realizados. Olha só um recadinho do Celso Portioli pra gente. E aí, que tal realizar esse sonho? Participe da promoção Sonhos Realizados para Ti. É só comprar 10 reais em Biscoitos para Ti e cadastrar o cupom fiscal no site promobiscoitosparati.com.br Você concorre a 300 reais todos os dias e a 30 mil reais por semana para realizar os seus sonhos. Promoção Sonhos Realizados para Ti. Participe! Ai, Celso, me belisca que eu tô sonhando. Toda a linha de biscoitos da Paraty está participando. Então, compre os seus biscoitos preferidos em qualquer supermercado e cadastre o cupom fiscal em promobiscoitosparati.com.br. Promoção Sonhos Realizados para Ti. Boa sorte! Boa sorte pra você, viu? Aproveite mesmo que é super legal. Bom, vamos continuar com o nosso alongamento que o Daniel está ali com a nossa amiga Maristela Borges, né? Que é educadora física. E o Dani, nosso repórter, que você já conhece. Uma pessoa super alongada, uma pessoa que faz exercício físico, né? Né, Daniel? A gente já mostrou aí alguns alongamentos que a gente pode fazer logo cedinho, na cama mesmo, na hora que a gente acorda. Só pra dar aquela, né? Vamos lá, corpo? Acordei, né? Pode continuar então, Maristela. O que você vai ensinar pra gente agora? Então, vamos lá. Então, continuando, né? Estende os dois braços. Estende as duas pernas. Isso. Empurra mesmo a cabeceira da cama. Alonga, alonga. Voltou. Agora, na hora de levantar, vira devagarzinho na lateral, apoia a mão, tá? Vou levantar. Pensa que na cama a gente vai estar com as pernas pra baixo. Põe a perna pra fora. Põe a perna pra fora. Pode ficar sentado de frente, borboletinha, que você deve fazer super bem. Isso. Alonga a coluna. Pode deixar os braços apoiados. Aí, o movimento só com a cervical, com o pescoço. Só queixo lá no peito, solta, relaxa e voltou. Olha lá no teto. Já vai fazer esse movimento umas três vezes pra alongar bem. Isso. Maristela, aquela hora que você tava com ele deitado ali, que ele esticou o braço lá em cima e as pernas também, geralmente quando eu faço esse movimento, me dá cãibra. Né? É. Não sou só eu. Aposto que você também em casa também tem, às vezes. Sim. E aí, o que eu faço se bem na hora do movimento me der uma cãibra, às vezes na panturrilha? Cãibra pode ser vários fatores. Nesse caso, normalmente, é porque ela tá deitada, a musculatura tá lá contraída, você deu um estímulo pra ela. Certo. E aí, ela estendeu mais do que deveria. Então, eu sempre procuro. Procura relaxar, faz movimentos de respiração, tenta soltar ela e vai devagar no movimento. Você tem dano em cãibra? Tem bastante. Tem também, ela. Falam que comer banana ajuda, ajuda, né? É. São vários fatores a cãibra, né? Então, assim, pode ser falta de potássio, pode ser excesso de atividade física, falta de atividade física. Então, são várias coisas que podem trazer a cãibra, não só a falta de potássio. Mas nesse caso, em específico, de quando acorda, né, provavelmente a musculatura tá lá toda contraída e a gente deu um estiramento maior pra ela, que foi onde causou isso. Então, a gente tem que tentar respirar, soltar a musculatura, ir alongando, que ela vai passar. Tem alguma dica, né, Zeli, pra cãibra? Ou é isso que ela falou mesmo? É isso mesmo, é a moderação, né? Porque o corpo está em repouso e, de repente, você dá um estímulo, né? De uma vez. E às vezes... E a resposta vem. Muito bem. Então, daí encolhe a perna de novo. Aí, pescoço. Orelha lá na direção do pescoço, ó, sem forçar, relaxa os ombros. Do outro lado também, movimento simples que a gente faz no dia a dia, duas, três respirações. Posso girar o cunho do lado. Ah, isso é gostoso. Isso. Isso. Ao contrário. Com os pés, aqui nós estamos sentados, mas pode estender, Daniel. A mesma coisa, flexiona, estende. Isso. Volta devagar. Eu tô pensando num negócio aqui. Não combinei com ninguém, esperar, vamos ver se vai dar certo. Depois, depois, no outro bloco. Tenho até medo das suas ideias, Vila Cruzola. Eu quero comparar o teu alongamento com o alongamento da nossa querida ginasta Brenda, que está aqui do meu lado. Com o seu também. Com o meu também, eu encaro essa com vocês. Será que dá pra fazer depois, no outro bloco? Fazer. Então tá. Ah, meu Deus. Topa, Brenda? Topa, ela topa. Lógico que ela topa, né? Você topa, Daniel? Topamos, né? Tá bom, tá bom. Vamos lá. E pra terminar... E pra terminar, aquela velha espreguiçada, né? Ó, alongou, abriu. Olha isso, gira de um lado. Vai até lá em cima. Eu não posso levantar, senão vai pra esse meu umbiguinho. Pode abrir, abre, alonga. Olha que gostoso, ó. Vai de um lado, voltou. Muito bom. Vem do outro. Tem outros momentos durante o dia que eu posso alongar também, sem ser? Sim, eu acho assim, quem trabalha muito tempo sentado, então a gente pode estar fazendo esse movimento de alongar a cervical, alongar as costas em cima da mesa de trabalho. A gente pode estar fazendo movimentos de rotações de ombro, pra quem fica muito sentado. Quem fica muito em pé... Daquele alívio, né? Isso, a gente também pode estar fazendo movimentos de elevação, subir na pontinha do pé e voltar, pra que as pessoas, pra que tenham uma melhor circulação, da musculatura do corpo, porque a gente fica muito tempo na mesma posição. Então a gente pode estar fazendo, qualquer hora do dia, parar cinco minutinhos. Tanto quem fica muito sentado, quanto quem fica muito em pé, sempre vai ajudar. O alongamento nunca é dispensável. Sempre é um quesinho a mais no nosso dia a dia. E isso que ela tá falando pra gente, somos nós mortais, né? Que não fazemos tanto exercício físico assim, só pra dar aquela estiradinha. Depois a gente vai ver o que é a diferença da gente pra uma atleta, né? Que treina desde os sete anos aí de idade, tá bom? Agora vamos lá, quero saber o que que tá na sua mira. O próprio Daniel foi até as ruas pra saber. Simone, tá na mira. E paga o que você deve, hein? Olha, eu gostaria de estar cobrando os prefeitos mais benefícios pela saúde, porque é o seguinte, a dengue tá se espalhando cada dia mais, tem que tomar a iniciativa, porque se controlar desse jeito aí, vai virar epidemia no país. Tanto o prefeito como o governo, tomar a providência da saúde, porque nós estamos em calamidade. Limpeza, primeira coisa, né? Rios, ruas, bairros. Obrigado por tudo, SBT. Então, o que eu queria falar é que quem tá na minha mira são as pessoas sem noção. Que jogam lixo na rua, que não coopera com a população. Que nem dias atrás aqui agora ouvi um rapaz varrendo a rua, eu tava parado no sinal. O rapaz varia na rua e um cara parou com o carro jogando lixo pra fora do carro. Eu acho isso totalmente sem noção. Eu parei a moto, no trânsito, desci da moto, peguei o lixo, eu joguei de volta dentro do carro do cara, de volta. Ele me xingou, mas eu olhei pra trás e falei, ó, sem noção eu sei, vira as coisas e eu vou embora. Ele pediu uma melhora pra todos e é isso aí. Tô com você, meu amigo. Quer me deixar louca da vida é ver gente jogando lixo na rua. Ah, eu tenho vontade de fazer isso, só não faço porque eu não tenho moto. Porque se eu tivesse, olha, dá vontade mesmo de descer do carro, catar latinha e falar, ó, você deixou cair, né? Jogar lá dentro do carro. Pelo amor de Deus. Vamos pro rápido intervalo e a gente volta já, já. Não sai daí não. Já tô de volta, uma hora e trinta e dois. Você aí de casa pode ajudar o Hospital do Amor, que fica em Barretos, cedendo o direito de resgate e comprando o título de capitalização, saúde, capa e filantropia premiável. Agora a gente vai conferir os prêmios dessa semana, ó. No Supergiro são 20 prêmios de 5 mil reais. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. E no quarto prêmio tem meio milhão pra você, gente. 500 mil reais pra você concorrer. Então, atenção, quem mora aqui em São José do Rio Preto e também na nossa região, tem que aproveitar, comprar o título, preencha corretamente todos os campos, tá? Pra não ter erro. E depois acompanha o sorteio dia 9 aqui no SBT. Leia o regulamento geral em saúdecapiregião.com.br ou ligue no 173212 9034. A gente tá batendo um papo aqui no sofá com a Neuzeli Lamari, que é fisioterapeuta e com o Rafael Primo, que é psicólogo, né? A Neuzeli tá falando sobre estalar, né, os dedos, estalar o corpo. Ela já falou que não é tão legal assim. E o Rafael tá falando sobre a rigidez, mas a rigidez aqui, ó, na nossa mente, a rigidez nos nossos atos, né, nos nossos pensamentos. A gente já falou o que sofre uma pessoa rígida. Mas a pessoa que é flexível demais também, Rafael, também não é legal, né? Não, não é legal mesmo. Porque é tipo, ai, deixa a vida me levar, não tenho o que comer amanhã, não faz mal, me viro. Exato. Essas pessoas muito flexíveis, elas tendem a não estabelecer objetivos e, por outro lado, elas tendem também a não serem respeitadas o quanto deveriam em algumas situações. É habitualmente aquela questão, se o Rafael é muito tranquilo, ah, mas o Rafael é muito tranquilo, então eu posso fazer isso? Ou eu posso deixar de cumprir um prazo com ele? Ah, me liga! Exatamente. Tem isso. É, então, como eu falei inicialmente, é muito importante que a gente observe, né, que nós precisamos buscar o equilíbrio entre esse meio. E como buscar esse equilíbrio, Rafael, que é o mais complicado, né, gente? É, uma dica importante é o autoconhecimento. Como eu falei, cada um de nós temos um perfil comportamental e, quando eu me conheço, eu consigo compreender, assim, nessa linha, né, da rigidez e da flexibilidade, se eu estou mais pra um lado ou mais pro outro. Identificar isso é importante, Miri, porque se eu sei que eu tendo a ser mais flexível, o meu desafio vai ser, né, me tornar um pouco mais pontual, mais rígido em algumas situações, já que, naturalmente, eu sou uma pessoa mais flexível. Tá. E é engraçado que, desculpa, mas dependendo das nossas crenças, do nosso jeito de ser, a gente é rígido quando não é pra ser e a gente é flexível quando não é pra ser. O problema tá em inverter, em você buscar a flexibilidade pra parar de sofrer muito ou ser rígido pra conseguir aí o que você precisa, né? Primeiro, identificar, realmente, qual é o ponto que eu preciso desenvolver. E ouvir as pessoas é uma excelente dica, também. Eu não sei qual é, né, pra qual lado eu preciso caminhar mais. Então, ouça as pessoas que convivem, familiares, profissionais que trabalham com você, que, rapidamente, você já vai ter uma ideia ali de qual é o seu ponto de desenvolvimento. O flexível é muito confundido com o bolzinho, né? Exatamente. O bolzinho, aquela coisa toda. Então, o equilíbrio que é o mais legal, gente. Nem muito rígido, nem tão flexível. Isso vale pro corpo da gente também, né, Neuzeli? Vale. A gente tem que ter essa harmonia? Vale. A contração, a contratura muscular, ela também degenera tecidos, né? E aí? Você vê pessoas relativamente jovens, já com desgaste, né? Principalmente nas articulações... Muito celular. Da coluna cervical agora, né? Não é? Tá meio condenada, né? Imagina como vai ser o futuro da população. Exato. Mas, a própria contratura, ela causa o processo degenerativo. Isso é reconhecido cientificamente na prática clínica. E quanto mais duro a gente vai ficando, mais duro a gente vai ficando, né? Sim. Porque você vai se acostumando com aquela posição e você vai se travando, né? A gente tem que abrir a mente, abrir o corpo, tá tudo interligado, né? Você trabalha pensando nisso também? Quando o cara entra lá no teu consultório, que você já vê pelo jeito dele andar, assim, você chegou, tá, assinou esse cara aí, assim. Você consegue meio que dar uma primeira impressão pela postura? É muito ruim. Acho que as duas coisas, elas caminham muito juntas. Inclusive, existem inúmeras pesquisas também. Eu trabalho muito focado com o quesito carreira. O quanto a prática de exercícios contribui pra produtividade mental, pra criatividade. Então, realmente, as duas coisas precisam caminhar conjuntas. E para de estalar o dedo aí, mira a filizola, que eu, antes de começar o programa, faço aqui, ó, o pescoço, não sei se tem pra ouvir, tem que parar com isso, né? Tem que parar. De vez em quando, tudo bem. Pode, pode explodir? Esporadicamente, pode. Só antes de começar o programa, vai? É. Agora, vamos ver quem dos dois ali é mais flexível? Vamos dar uma olhada. Os dois já estão aqui. A Brenda Padial, ela é ginasta desde os sete anos. Nossa, e essa mulher é incrível. O Daniel Fileto, já fez crossfit? O que você fez da vida, já? Ah, já fiz academia, né? Musculação. Crossfit, eu fiz uma aula só, limitei, não aguentei. Vocês acham que ele passou do limite ou não? Passei do limite. E eu trabalhei mais de dez anos aí, na frente do computador, então sempre sentado, e na maioria dos dias, em posições erradas. Ou seja, você é um mortal e a Brenda é imortal, nesse quesito, né? Exato. Então pode começar, Maestela. Então vamos lá, ó. Então vou demonstrar assim, 90% da população... Não, eu só vou olhar. É assim. Só vai olhar, né? Sim. Sim, é um Daniel. Vamos junto, ó. Então, 1% a Brenda e aqueles 9% que eu não falei estão entre os dois. A gente tá fazendo essa comparação aqui, gente, é uma brincadeira, tá? Justamente pra te mostrar aí, né, até onde você pode ir, que o limite existe. Então vamos lá. Ó, vamos ficar um de frente pro outro, porque assim vocês vão comparar melhor. Pernas paralelas. Eu sou competitiva. Tô brincando. Respira. Não esquece que tá ao vivo, não vai travar aí, viu? Tá bom. Respira, queixa no peito, vai desenrolando até onde conseguir. Queixa no peito, vai descendo, descendo, descendo. Acabou. Até onde conseguir. Então lá, a diferença de uma pessoa flexível, hiperflexível e uma pessoa que precisa praticar o alongamento. Agora, vamos desenrolando, flexiona e... Ai, gente. Agora, outro exercício. Podem até vir um pouquinho mais pra frente. Ó, vou pôr o pé na cabeça. Ó, segura. O exercício que todo mundo faz. Dá pra fazer em casa. Vai alongando. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cuidado, hein, Daniel? Até que o Daniel tá bem, né? Se ele não estivesse roubando, né? Agora, agora entendi. Mas olha, mas olha a postura da Brenda. A postura da Brenda. Ela só não vai subir mais. Tinha. Mas, ó. Então, a diferença... Muitas pessoas não conseguem nem... Eu acho que não consegui nem cruzar o dedo. Chegar aqui, né? Muitas pessoas, às vezes, é difícil até conseguir segurar, entrelaçar os dedos. Ele tá bem. Ele tá bem. Ele tá soando só um pouquinho, né, Daniel? Só um pouquinho. Queria pedir pra produção trazer a cadeira de roda, deixar aqui na porta, já. É, eu acho que eu vou precisar, viu? E agora, vamos fazer uma brincadeira? Vai. O famoso espacate? Nossa, o senhor. Você quer tirar o tênis? Você quer tirar o tênis? Pode ser. Você vai ajudar. Vai ficar escorregada, Daniel. Você já fez isso alguma vez? Nunca. Então, vamos explicar pra ele como que é, Brenda. Ó, Senhor. É mais fácil ajoelhar. Isso. Ajoelha. Te ajuda, vai rezando já. A Brenda ainda tá sem o microfone, gente, porque ela tá de colã, né? E ela falou agora que é mais fácil começar com o joelho no chão. Com o joelho no chão. Isso. Uma mão de cada lado. Eu entendi. Uma mão de cada lado. Vai rasgar a bermuda. Cuidado pra não causar um estiramento. A bermuda é o menor que o problema. Mas eu acho que o Daniel está no seu limite. Eu já. Né? Então, assim, a diferença de uma pessoa com mobilidade e uma sem mobilidade. Gente do céu. Que precisa alongar, fazer pilates. Meu Deus. Qualquer coisa pra te ajudar. É. A doutora falou um negócio agora importante, ó. Que o Daniel tá mais... Como a Brenda, ela é profissional. Sim. O Daniel tá mais dentro da normalidade de um povo, é isso? É do padrão normal da população. É, 90%. 90%. Porque a Brenda trabalha com isso, né, gente? Que os homens são mais rígidos. Pode voltar a ele. Ufa. Os homens são mais rígidos do que as mulheres. Normalmente, nós mulheres temos mais facilidade pra atingir o alongamento. O alongamento é uma prática diária, né? É igual a atividade física. Não adianta eu fazer um dia na semana caminhada. Tá. Né? Eu tenho que ter aquela prática constante. Porque eu treino um mês todo, vou lá, faço três aulas, melhoro minha mobilidade. Faço aula de pilates, faço aula de alongamento, faço aula de yoga, melhorei a minha mobilidade, aí eu paro. Eu vou recredir. Eu vou voltar tudo. Mas, Célia, mas e quanto tempo que eu preciso treinar pra chegar nesse nível da Brenda? Então, nesse nível da Brenda, eu vou te falar que eu não sei se você vai chegar. Talvez na próxima vida, nessa mulher, né? No nível da Brenda, se você nascer mulher na próxima vida, eu acho que você chegue. Mas, você consegue melhorar muito. Muito bom. Com a prática do dia a dia, dá pra melhorar muito e muito isso. Ô, Brenda, me falaram aqui no meu ouvidinho que você tem uma tatuagem no seu corpo, com posição. É isso? Cadê? Cadê? Dá pra mostrar? Tem uma foto minha. Cadê? Essa aqui da cena. Segura aí, segura aí pra ele mostrar a tatu. Aqui. Vê se dá. Vê se dá pra gente ver que ela é pequenininha. Aí, deu pra ver. Jesus! É, eu fiz uma foto minha. É uma foto sua? Sim. Você consegue fazer essa pose aqui ou você precisa se sentir alguma coisa? Eu tenho medo de bater. De bater no teto? É. Sério mesmo? Vai que pro meio aqui, ó. Mas eu posso ter um bate. Tenta. Vai devagar. Vai devagar. Olha a luz aí. Olha a luz aqui atrás de você. Não, aqui não. Opa! Ai, meu Deus do céu. Gente, ela não precisa nem segurar. Além de tudo, tem equilíbrio. Muito bem. Parabéns. Muito bom. Vai, Daniel. Agora a sua vez. Tá bom. Agora a sua vez, hein? Com licença. Cuidado com a aula. Deixa eu ver se vai bater, não? Isso. Eee! Aê! Muito bom, muito bom. Gente, muito legal. Quantas horas você treina por dia? Eu treino seis horas por dia. Seis por dia? Agora nas férias, como nós temos o campeonato regional no mês que vem, eu vou treinar dois períodos. Como chega as férias da faculdade, aí fica mais tranquilo. Aí são dois períodos. Você tem uma coreografia pra você fazer, é isso, Brenda? Sim. Eu faço dois individuais e o conjunto. Tá. E essa coreografia que você fica repetindo ali às seis horas? Sim. Ou quanto dessas horas você para pra alongar? Sim, a gente tem um alongamento, a gente faz balé também. Tem preparo físico, manejo com o aparelho. Depois que entra com as séries, que são as coreografias. Entendi. Então, não é fácil não, né? Não. Pra chegar aí, precisa de muita dedicação e muito treino. Muito treino. Muito bem. Que gostoso, né? Gostou, Daniel? Gostei bastante. Vamos fazer um treino? Apesar da vergonha, mas tá bom. Nada, nada. Eu só não fiz porque eu tô de salto. Ah, é, claro. Vamos entrar na academia? Vamos. Vamos começar a fazer alguma coisa? Vamos começar a treinar igual a Brenda. Vamos. Vamos nos inspirar na Brenda. Com certeza. Combinado? Tá bom, gente. E fala uma coisa, gostou do alongamento? Sim, sim, muito bom. Como é que a gente faz pra fazer esse alongamento aí? Aqui, ó, dentro da nossa cabeça, porque tem um povo aí de cabeça fechada, tem um povo de cabeça dura, que não muda de ideia de jeito nenhum. Exato. A dica pra esse alongamento mental, realmente, primeiro é o autoconhecimento, é a gente entender que nós não somos donos de nenhuma verdade absoluta e ouvir mais. Eu acho que à medida que a gente ouve mais as pessoas, entendem, sim, que existem outras crenças, outras formas de se olhar as mesmas coisas, a gente entende que realmente existe mais de uma verdade, existem outros pontos de vista que devem ser respeitados e considerados também. Muito bem. E respeitar o nosso corpo também, né, Lezoni? Exatamente. Cada um é cada um, cada um é um ser totalmente único, né, individual, com seus limites e tudo mais. É, inclusive essa flexão anterior do tronco, de pôr a mão no chão, foi feita uma pesquisa interessante em Rio Preto, foi até publicada em revista internacional. com jovens entre 14 e 16 anos de idade. A quase totalidade deles fica a 12 centímetros do solo, então o esperado é que as pessoas não toquem a mão no chão. Olha só, seria o normal. É o normal. Olha só, e a gente força, força, força pra alcançar, né? É, não tem necessidade de... o alongamento faz bem, ele é necessário, mas não tem que ter essa perspectiva de colocar a mão no chão e muito menos espalmar, né? Olha só, pra ela cabe, porque ela é uma atleta, né, e ela tem uma condição genética que favorece e as pessoas, né, só buscam e se lesam, né? Então é só pra... a gente vem da cultura da escola, né? Não põe a mão no chão, põe a mão no chão. Exatamente, agora a gente vê no Insta aí, né, as mulheres que treinam, os homens que treinam, né, fazendo todo aquele alongamento e o povo quer fazer igual e não é assim que se faz. Não, é um viés, né? Gente, meu tempo acabou, o programa hoje, ó, voou, não é voou, rapidinho, quero te agradecer, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês também. Muito obrigada. Dani, obrigada por ter vindo, vou trazer você mais vezes pro estúdio. Vamos lá, mandem WhatsApp pedindo para o Daniel ficar com a gente ao vivo. Maristela, obrigada, Brenda, obrigada. Obrigada, Anny. Obrigada. E o sucesso pra vocês, viu? Valeu. Você aí de casa fica com Deus, a semana só tá começando e, ó, essa semana aqui tem um programa mais incrível do que o outro, se eu fosse você, ficava com a gente todos os dias, tá bom? Te espero amanhã e agora segue a programação do SBT congeando ornelas, a hora da verdade. Um beijo grande e fica com Deus. Tchau. Gente, vamos tirar uma selfie aqui, ó? Vamos. Vem cá. Vamos tirar. Tá vendo essa camerazinha branca aqui em cima, ó? Sim. Aonde? Aqui? Aqui? Aqui mesmo? Tá bom. Pode juntar. Aí, ó. Aí, ó. Meu amor, valeu. O sucesso pra vocês, viu? Muito bom. Obrigada, meu querido. Obrigada. Foi ótimo. Tchau. 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 Obrigado.